Música Solidariedade e doação lembra Cruz Vermelha. Você sabe o que é a Cruz Vermelha? A Cruz Vermelha é uma entidade de utilidade pública federal. Aqui em Volta Redonda ela foi fundada em 1983, então a gente já existe há 30 anos e a gente trabalha as causas sociais, a gente trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade, e a gente tem cursos nessas áreas, projetos para elas, e para sustentar esses projetos, como nós somos independentes financeiramente, a gente não recebe ajuda de governo, como a maioria das pessoas pensam, a gente não recebe, então a gente tem que buscar recursos para aplicá-los nas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então a gente tem os cursos pagantes também, obviamente que é um preço menor, mas esses cursos é que sustentam as pessoas que não podem pagar. A gente tem aqui o curso de estética, a gente tem o curso de cuidador de idosos, do projeto Inclusão Produtiva, Inclusão Produtiva, Mecânica de Carte, que é o único no Brasil. Agora a gente está abrindo esses cursos também, além da Inclusão Produtiva, que é para pessoas carentes, a gente está abrindo também esses cursos para pagantes, pessoas que podem pagar. E a gente ministra alguns aqui, há outros também entre esses, alguns são ministrados aqui na sede, outros são ministrados como Mecânica de Carte no Cartódromo de Volta Redonda, uma parceria que a gente tem com o Cartódromo. E a partir de que idade pode-se fazer esses cursos? Depende do curso, né? Cuidador de idosos existe uma certa idade, porque é lógico que menores, né? Qualquer pessoa pode fazer, mas não que para atuar na área, né? Na Mecânica de Carte existe um limite de idade, que é a partir de 16 anos. A gente tem um projeto aqui que é chamado Piloto Cidadão, para crianças carentes também de escolas, a gente pega normalmente crianças de escola, também uma parceria com o Cartódromo, que é a partir dos 8 anos de idade. É bem interessante esse projeto. A Cruz Vermelha Brasileira, filial de Volta Redonda, trabalha com uma legião anônima de voluntários movida pelos ideais de solidariedade e espírito de ajuda desinteressada ao próximo. As atividades beneficiam moradores de comunidades vulneráveis, moradores de áreas de risco e famílias atingidas pela chuva, seca e outras catástrofes naturais. A Cruz Vermelha recebe, acondiciona e distribui doações de empresas, instituições e da população em geral. Nesse momento de chuvas, a gente está com a campanha do SOS Chuvas e a gente precisa de donativos. As pessoas têm doado bastante roupa, que a gente não está precisando mais. As pessoas continuam trazendo roupa e a nossa necessidade é de alimento, água e alimento. Então, a gente pede para que as pessoas tragam água, tragam alimentos não perecíveis, alimentos de fácil consumo, como biscoito, macarrão, material de higiene, material de limpeza, colchonetes, roupa de cama para os abrigos. Mas a gente pede, encarecidamente, que essas pessoas doem com carinho. Por quê? Porque está chegando material vencido, está chegando material com bicho, feijão com bicho, arroz vencido. E aí a gente tem que estar descartando esse alimento, porque a gente não vai passar para uma pessoa uma coisa vencida. Ela já está tão humilhada, ainda vai receber aquilo, não tem condições. Então a gente pede para que a pessoa, antes de doar, verifique a data de validade, as condições que estão nos alimentos, para que possa fazer essa doação para nós. A gente está recebendo aqui, na sede da Cruz Vermelha, na rua 40, número 13, na Vila Santa Cecília. O telefone da sede é 30 76 25 00, e qualquer pessoa que atender vai estar dando maiores informações. A gente está recebendo aqui, na sede da Cruz Vermelha, na sede da Cruz Vermelha, na sede da Cruz Vermelha.